O time feminino de basquetebol da Sejuvel, aqui de Três Lagoas, na categoria sub-16, foi vice-campeão estadual na sua modalidade, viu gente? E agora as meninas se preparam para os próximos desafios. A partida final do campeonato foi realizada no último final de semana na cidade de Rio Brilhante. Três Lagoas jogou contra o Águia Negra, que era uma das favoritas da competição, e ficou com o título. O campeonato estadual de base sub-16 de basquete foi promovido pela Federação de Basquetebol de Mato Grosso do Sul, e contou com a participação de oito times masculinos e sete femininos. Além de todos os benefícios que qualquer atividade física proporciona, quando iniciado na juventude, o basquete auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, do sistema cardiorrespiratório, e também no fortalecimento de ossos, músculos e articulações. Ao todo, 25 meninas treinam pela Sejovell todos os dias na quadra da ADEM. As atletas têm entre 10 e 15 anos. O professor Edilson Tavares da Silva, mais popularmente conhecido como Dicão, explica como foi a partida. É que nós pegamos uma equipe de Rio Brilhante, que é uma equipe que já vem há 4, 5 anos, tendo bom resultado. E nós jogamos na casa deles. O ginásio estava cheio e nós não conseguimos achar o jogo. Mas, assim, foi um jogo de alto nível. As meninas nossas estão de parabéns. Tem meninas que foram convocadas para a Seleção do Estado. Eu vou como auxiliar técnico da Seleção do Estado, que o campeonato é mês que vem, lá na cidade de Goiás. Larissa Mendes tem 15 anos e já foi convocada para a Seleção Estadual de Basquete. Ela treina há 8 anos. É muito bom. Minha primeira vez. Eu treino faz tempo já. Mas, tipo, de ser convocada... É a primeira ou segunda? Segunda. Eu fui para o Brasileiro, mas é a segunda do estadual. Joana Acre Rocha tem 14 anos e começou há pouco tempo. Ela diz que a inspiração veio da família. Mesmo com tão pouca idade, ela sabe onde o esporte pode levá-la. Porque foi uma inspiração minha, da minha irmã, né? Que ela jogou brasileiro, jogou para fora. Foi uma inspiração que minha família teve de muito tempo atrás. Então, minha família sempre jogou basquete. Então, tipo, eu já tentei vários outros esportes. Desde pequenininha, sempre gostei muito de jogar basquete. E, tipo, já fiz natação, entre outros esportes. E eu gostei muito do basquete. Comecei, né, faz dois anos. E eu acho isso muito legal. É um esporte que eu gosto muito de fazer. Pode dar bolsa para estudar, para seguir uma carreira, né? Porque a minha irmã, ela estudou com bolsa. Hoje ela é formada em engenharia por causa do basquete. E eu pretendo seguir bastante tempo no basquete ainda, para fazer várias oportunidades, né?